Que a Gretina chegou, quando chegou se sentou na beira da minha cama E o seu pesaroso drama, um povo me revelou No sonho ele disse assim, não tenha medo de mim Minhas carnes levam fim, que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês, de quem grande amigo eu sou E quem me assassinou, um dia paga o que fez Fiz-se com cara de choro, guarde meu chapéu de couro Dei lembranças é de louro, jacaré e amanezinho Pra compadre Marcauzinho, diga que fazia pena Ele viste a minha cena, eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava, de vocês com quem brincava E do sabor que eu soltava, da queijada que eu ia E grita não podia, naquela triste afissão Vendo que meu coração, aquilo não merecia O inimigo batia, os outros com zumbaria E eu pobre não podia, daquilo me defender Vendo meu sangue descer, conheci que eu tava morto E pra lhe dar o conforto, é só eu vim te dizer Eu disse vá depressa, canta essa toada e peça Já que ninguém se interessa, já sei o que é que tem Me ajudando você vem, no trabalho não se zangue Pega o som que deu sangue, é da queijada Pra povo que vai e vem, na Serra da Rússia tem Mancha de sangue também, é correndo essa neguidade Aqui nós que eu derramei, o cidade despedida Nos outros tempos da vida, no campo que eu me acabei Até meus olhos furaram, e depois que me mataram Aí meu corpo atiraram, nem um aves no profundo Num lugar sem este mundo, parecido com a cova Que só o urubu não prova, que a língua é parte do mundo Pra povo que vai e vem, na Serra da Rússia tem Mancha de sangue também, que por lembrança deixei As lágrimas que eu derramei, por sinal de despedida Nos outros tempos da vida, no campo que eu me acabei Nessa hora eu me acordei, da cama me levantei Olhei e só avistei, uma mulher que dormia Sobrava uma vida fria, mas a calma negra é fina Soñando com a... Não, 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 foi embora Foi embora o Raquel sozinho Não, 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 não Mancha de sangue também, que por sinal de despedida Mas a calma negra é fina Soñando com a Grastina Eu fiz essa poesia Amém.